Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês, pra vocês irem pra lá pra StreamCraft assim que acabar o vídeo Porque é o que eu tenho aqui rapaziada, é isso, muitas recompensas pra vocês, então bora pra lá O link do StreamCraft tá aqui embaixo na descrição, pode rolar torneio, pode rolar o que vocês quiserem lá Jogando ao vivo com vocês, então não vacila, acabou o vídeo, bora lá pra StreamCraft que tá muito top rapaziada Te espero pro lá pra poder jogar junto com vocês, tamo junto e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, voltamos aí com Clash Royale De cada dia, então estamos aqui na nossa conta, estamos próximos aí dos 5.100 troféus A ideia hoje é pegar isso daí e abrir também nosso baú super mágico e é claro, ver um pouco aí do desafio Quem sabe jogar uma partida? Não sei, não sei! Bom, pra isso estamos com esse deck aqui, que é o deck que eu utilizo com algumas mudanças que eu fiz aqui nos últimos dias Colocando o tornado no lugar das flechas e vamos lá com o relâmpago no lugar do foguetão Bom, vamos tentar jogar com esse deck e na sequência vamos também jogar com... vamos abrir esse baú super mágico E de repente jogar aqui uma partida de jogar, vamos ver, vamos ver Mas antes de tudo vamos abrir aqui e compensa pra ser recuperada Temos ali um baú mágico e acho que chegou a hora de parar de conversar e jogar, rapaziada Então bora lá, vamos pro game Partiu Vamos lá então, começamos com o nosso coletor, melhor irmão aqui, maravilha Vamos lá, vamos ficar ligado aqui, vamos ver qual a tropa, qual o deck que ele vai utilizar ali pra counterar esse coletor ou não Vamos colocar aqui nossa pequinha E colocar aqui nosso mega server pra acabar com alguns dos goblizitos Já foi ali, a pequinha deu conta Boa, beleza, tá bom Por enquanto tá bom, tudo ok Vamos ver ali o que a gente consegue fazer Ele tem ali aquele... hum... Tá, ele foi com o gigante, então eu não vou deixar não Não vou deixar o nosso amigo coletor ficar lá não Calterado, calterado Vamos lá, vamos ficar ligado aqui pra não dar vacila, hein Colocar nosso coletor aqui e vamos tentar ir pra cima dele já Vamos ver ali o que que acontece agora Qual a defesa, qual a defesa que ele vai utilizar aqui pra poder segurar esse push Vamos lá, estamos indo com o nosso... hum... Três mosqueteiras Do mesmo lado, que beleza Vamos lá, vamos pra cima Nosso bebê dragão ali vai ajudar bastante, hein Olha o bebê dragão dando dano Meu amigo, já era Aquelas três mosqueteiras já eram, rapaziada Olha que loucura é essa Que doideira é essa Vamos ver se a gente consegue dar dano naquela torre Já destruímos ali também a troca Ele ficou sem elixir agora, hein Ele ficou sem elixir Vamos dando bastante dano Tá chegando ali meu amigo mega servo Vou colocar meu coletor em elixir Aquela torre vai caindo, hein Aquela torre já caiu 1x0 pra gente, rapaziada Vamos lá Vamos ficar preparado aqui pra ver o que acontece aqui agora, hein Vamos lá, vamos preparar ali Coloquei aqui minha mini P.E.K.K.A Coloquei meu dragão aqui também Hum, a mini P.E.K.K.A ali vai cair, hein Vamos puxar pra trás ali um pouquinho Essa tropa aqui já cai ali também Vamos ficar de olho aqui Porque ele tá Hum Vamos Vamos deixar Vamos deixar o coletor dele lá Não vou bater não Tem que ficar ligado só com o meu relâmpago Se ele colocar ali na meia Ó, como agora Eu já desço ali as três mosqueteiras E as três mosqueteiras não O relâmpago nas três mosqueteiras E a gente já ganha Três de elixir Nessa brincadeira, galera É isso que tem que ficar fazendo Tem que ficar ligado Porque ele vai tentar fazer isso Com certeza, rapaziada Vamos lá então Vamos tentar ali Vamos puxar tudo ali pra frente Pra não perder Ah, perdemos a bruxa Mas não tem problema não Tá tranquilo Vamos que vamos Agora a gente vai pra cima ali, hein E eu tenho aqui, ó As minhas três Os meus Meus três não Os meus O meu relâmpago Que vai acabar com tudo lá Já conseguimos a segunda torre Vamos em cima ali Pra tentar pegar E destruir esse gigante aqui Vamos puxar lá pro meio Não tem como Já era Já acabou o tempo Meu amigo Vitória pra nós Rapaziada Bom demais Voltamos aí Com Cinco mil e cem Que a gente já pegou lá também Lá pra trás Então Com certeza valeu a pena Cinco mil cento e oito Levamos essa partida Batemos nove mil Novecentos mil Em ouro também E agora é hora De abrir Esse nosso Baú Mágico, rapaziada Tá gravando aí, rapaziada Tá gravando? Tá gravando Show de bola Vamos abrir aqui então Baú Mágico Chegou a hora, rapaziada Agora, agora, agora Vamos lá então Sete cartinhas Goblin gigante Olha isso que legal Ganhamos o Goblin gigante Já pode melhorar também Máquina voadora Ariete de batalha Beleza Três mosqueteiras Completamos aí Pra ir pro nível máximo Olha que bacana que foi Esse baú pra gente, hein Seiscentos e seis Patifes É muito patife E já vai vir uma carta lendária Agora eu quero que vocês aí Comentem aqui embaixo No vídeo Qual a carta lendária Vai vir aqui Neste baú Super mágico Qual a carta lendária Você acha que vai vir? Comenta aí Os que acertarem Eu vou colocar coraçãozinho Então Tá na mão de vocês Vamos lá então Juntos Vamos abrir agora Juntos Um, dois, três E foi Partiu Carta lendária Na mão E é Dragão Infernal Vou até dar um Um print aqui Porque eu vou colocar No meu Instagram O Instagram tá passando Aqui embaixo Rapaziada pra vocês Eu vou colocar lá Então se você veio do vídeo Pra lá Pra poder comentar Vai lá Comenta lá Coloca a hashtag Vim pelo vídeo Pra eu saber que você veio Tá aqui pro YouTube Lá pro Instagram Pra comentar Que você viu aqui Na hora que eu postei o vídeo O Dragão Infernal Então não vacila Rapaziada Bom, temos mais uma carta Venenão 26 venenos Pra poder finalizar Tá bom Tá tranquilo Não tem problema nenhum Adorei Adorei todas as Todas as cartas Que caíram Nesse baú Eu adorei Então foi um ótimo Baú pra mim Rapaziada Muito bom né Temos aqui O dia de guerra Eu tinha saído Pra fazer a live Então eu não participei Dessa guerra Mas temos o desafio Do Touchdown Em dupla Rapaziada É o seguinte Esse desafio Vou ser sincero com vocês Eu não gostei das recompensas E eu também não gosto Do Touchdown Então Eu joguei só essas primeiras aqui Eu ganhei acho que 5 Se não me engano 1, 2, 3, 4 5 é isso? Não, 4 Ganhamos 4 Pra poder completar A missão lá Que tinha Logo pela manhã Então A gente pegou aqui Mas as próximas Pode ver 5 vitórias 20 cartas raras 6 vitórias 2 mil 7 vitórias Um baú gigante Aí é a única coisa Que pode melhorar Pode ser bom pra gente 3 cartas épicas Com 8 vitórias E 5 mil Com 9 vitórias Cadê os tokens Supercell? Cadê os tokens Meus amigos? Tinha que ter token aqui Cara Pra poder deixar A galera Com vontade De jogar o Touchdown Complicado né rapaziada Bom Mas eu vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês Mas isso vai ser o seguinte Galera Essa Jogatina aqui Vai continuar lá No canal E-Games Eu vou jogar uma partida Aqui no Touchdown em dupla Eu posso passar raiva né Porque o Touchdown em dupla É complicado Mas eu vou continuar Lá no E-Games Eu vou jogar uma partida aqui E aí eu continuo lá no E-Games Hoje Às 8 horas da noite Não esqueça Vídeo novo lá no canal E-Games Então Vou colocar o link aqui na descrição Quem for pra lá Coloca Vim do canal do Bruno Hashtag Vim pelo canal do Bruno Que eu vou colocar coração Coração exclusivo Do Esporte Arativo Ó que top Então é isso Vamos jogar aqui uma partida Rápida aqui No Touchdown em dupla Podemos passar nervoso Podemos Mas Vou até tomar uma aguinha aqui Meu amigo Ai é de Ainda é de estratégia Imagina que louco Ariat Bandida Aria de bandida Executor Pra dar conta daquele balão também Pegar aqui a X-Bow A X-Bow muito forte também Aqui nesse modo Então Escolhemos as nossas cartas Agora o nosso parceiro escolheu ali É o Tungus Eu vou jogar junto com o Tungus Tomara que o Tungus Jogue né Vamos lá Vamos ver o que vai rolar aqui Galera Primeira partida aqui Que eu vou jogar Vou colocar aqui nosso Bombardeirozinho de leve Já aparece ali na mão O meu parceiro Ele tá com nove de elixir Gastou um pouquinho ali de leve Vou colocar aqui a mosqueteira Ele vai jogar flechas ali Beleza Vou botar aqui minha bandida Que vai pegar aquele Aquele arit não Aquele goblin com dardo Agora Pou Pou No outro também E vou colocar também minha X-Besta Aqui minha X-Bow Pra poder acabar com as tropas Que tão vindo ali também Vamos lá Vai acabar com tudo ali Com certeza Já era Já foi Já foi E aí a gente começa A tentar montar contra-ataques Né galera Vamos colocar aqui nosso Nosso executor Junto com o mago dele E aí a gente começa a travar Tudo ali que tá acontecendo Vamos ver o que vai rolar ali O balãozinho tá chegando Vamos dar uma zapada aqui de leve Zapa de leve Pra acabar com ele Vamos colocar aqui nosso bombardeiro Ali daquele lado Gigante na frente Do mago ali Do executor O bombardeiro ali Vai dar conta ali Daquela princesinha Beleza Vamos colocar a bandida Do outro lado Lá pra ver o que acontece E até a pouquinho A gente vai de De ariate Então fiquem ligados Vamos lá Vamos ver se vai dar bom isso aqui Ó o executor Tá ajudando bastante ali Tá dando dano Demais ali Mais um dano E acaba com tudo hein Olha lá Eu quero ver ele segurar isso aí hein Olha complicado hein Vamos ver se consegue ali Travar A bandida ficou viva Meu amigo É quase um ponto pra gente Nossa senhora Se a bandida fica viva ali Oh meu Deus hein Quase 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 Vamos colocar outro X-Bow Aqui atrás O mago de gelo Foi colocado ali Agora Eu vou de ariate Do outro lado Rapaziada Vou de ariate Do outro lado Vamos ver o que vai dar pra fazer ali Vamos ver se ele segura Hum Ele tem ali agora O Atesla Tá bom Vamos colocar aqui O príncipe das trevas Aqui nesse canto Tá empatado Indo pro Pelixir Vezes dois Um minuto pro final Vamos dar uma zapada aqui Tudo pra acabar aqueles Goblezinhos Ah o fantasma real Travou tudo ali hein Fantasma real Travou Tudo Vamos colocar o bombardeiro Aqui atrás do Nosso amigo gigante Ai 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 Agora complicou hein Porque eu coloquei O executor Do outro lado Vamos colocar aqui Nossa mosqueteira Junto com o mago de gelo Pra tentar derrubar Aquele balão hein Vamos lá Ai 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 Complicou Não 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 faz isso Não Vai passar direto Não não Travou Travou Meu amigo travou Boa Perfeito Perfeito Vamos zap aqui em cima Zap aqui em cima Boa Vamos 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 pressionar Vamos pressionar Vamos pressionar Que ele tá perigoso ali Vamos lá Vamos lá bandidinha Bate todo mundo aí Colocar o alinhete ali também Aquele gigante Parece que não vai passar hein Não passou Tá complicado Morte súbita Quem fizer o primeiro ponto Já leva Olha ali gente passando O tronco em cima dele Tem ali o Goblin com o dardo Também Vamos colocar aqui A X-Bow aqui atrás Tá complicado Que jogo disputado hein Rapaziada Que jogo disputado hein Cavaleiro ali vai dar conta Daquele Nosso amigo O X-Bow ali vai dar conta Também Vamos dar um zap ali Também agora aqui Zap ali em cima de tudo Hum Vamos colocar o bombardeiro ali hein Olha o gigante passando hein Olha o gigante passando Não vai dar não Agora já foi Não tem jeito meus amigos Agora não tem jeito O gigante vai passar E vamos levar a vitória Graças a Deus não passei nervoso Nesse modo Que é um modo complicado né galera Mas deu bom Deu bom demais E conseguimos a vitória Vamos sair aqui Obrigado meu brother ali Que acompanhou comigo Uma vitória Mas como eu disse pra vocês Agora Quer ver a continuação desse vídeo Vai lá no canal Ei Games Oito horas da noite Oito horas da noite Que vai rolar Mas não esquece Agora 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 Tá rolando StreamCraft ao vivo Pra vocês Manos Então não vacila Vai pra lá Que tá muito top Rapaziada Vamos esperar lá Agora na StreamCraft Um abraço pra todo mundo Tamo junto Rapaziada É nóis Vamos que vamos 6 mil pessoas Na StreamCraft Tamo junto É nóis Um abraço Fui É nóis É nóis